Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer a troca do filtro coador por um novo. Eu já coloquei os anéis aqui nele, para colocar ali dentro no reservatório. Aqui esse é o antigo que estava sendo usado. Está bem sujo, não fiz a limpeza que eu vou fazer a troca. A piscina está aqui. Se você quiser saber mais sobre a retirada, a instalação, tem alguns vídeos no meu canal explicando como que faz a limpeza do filtro. E eu vou estar colocando aqui e já volto com o vídeo. Ela já está instalada. As posições do registro dreno fechado, retorno aberto, cascata aberta e hidro fechado. Deixa eu só colocar essa peça aqui em cima. A piscina já foi limpa e já está filtrando. Agora vamos ver o resultado daqui uns dias. Como que vai ficar esse filtro para fazer a limpeza. É isso aí. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Vou fazer mais vídeos aí da piscina IG. Muita gente tem dificuldade de fazer a limpeza, o filtro coador. E questão de produto também. E vou fazendo mais vídeos aí para vocês. Então até o próximo vídeo.